Era Hora de Voltar Novamente Encontrar O Pai Que Ele Tanto Amava Mãe Que O Esperava Desde Que Partiu Era Hora De Voltar Pra Encontrar O Seu Irmão E Lhe Pedir Perdão Por Ter Lhe Enganado O Quanto Amava Lhe Dizer E Assim Resolver De Vez O Seu Passado Filho De Isaac Neto De Abraão Era Rebeca Sua Mãe E Isaú Seu Irmão Ontem Um Enganador Hoje Um Servo Fiel Deus O Levantou Do Pó Quem Outrora Foi Jacó É Agora Israel Depois De Vinte e Cinco Anos Repararam Os Danos Consertaram Os Erros Jacó Estava Decidido Estava Arrependido Então Venceu O Medo No Vale De Jabó Que Entrou Como O Senhor Lutou E Saiu Transformado Ele Não Desistiu Mas Com Deus Insistiu E Foi Abençoado Filho De Isaac Filho De Isaac Neto De Abraão Era Rebeca Sua Mãe E Isaú Seu Irmão E Isaú Seu Irmão Rompe Em Um Enganador Hoje Um Servo Fiel Deus O Levantou Do Pó Quem Outrora Foi Jacó É Agora Israel É Agora Israel E Hoje Irmão É O Seu Dia Se Ainda Não Sabia Vai Ficar Sabendo O Deus Que Com Jacó Lutou Neste Lugar Chegou E Já Está Te Vendo A Benção Que Veio Buscário Ele Tem Pra Te Dar Não Fique Aí Calado Se Você Insistir Lutar Não Desistir Vai Ser Abençoado E Hoje Irmão É O Seu Dia Se Ainda Não Sabia Vai Ficar Sabendo O Deus Que Com Jacó Lutou Neste Lugar Chegou E Já Está Te Vendo A Benção Que Veio Buscário Ele Tem Pra Te Dar Não Fique Aí Calado Se Você Insistir Lutar Não Desistir Vai Ser Abençoado Se Você Insistir Lutar Não Desistir Vai Ser Abençoado 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 De Onde Vens De Onde Vens Pra Onde Vais Foi A Pergunta Que O Anjo Do Senhor Dez a cara E Ela Respondeu Fui Humilhada Fui Desprezada Então Fugi Fui Rejeitada Abandonada Abandonada Por Isso Estou Aqui Nesse Deserto Sem Ter Por Perto Um Ombro Amigo Me Levantar Recomeçar 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 Já Não Consigo Mas Por Favor Fala Senhor Fala Comigo Volta Tua Semente Tua Semente Eu Irei Multiplicar Abençoada E Numerosa Ela Será Pois Quem Se Humilha A Vitória Sempre Alcança Volta Volta Sou Deus Que Ouça E Já Ouvi Tua Aflição Terás Um Fio Descendente De Abraão Ismael Será O Nome Da Criança Foste Humilhado Envergonhado Então Fugiu Foste Desprezado Abandonado Por Isso Desistir Volta Não É Momento De Parar De Desistir Pois O Melhor De Deus Ainda Está Por Vim Se Humilhar É A Saída É O Caminho Volta Deus Vai Mudar Hoje A Tua Situação Porque É Espírito Descendente De Abraão Nesse Deserto Você Não Estás Sozinho Volta Não É Momento De Parar De Desistir Pois O Melhor De Deus Ainda Está Por Vim Se Humilhar É A Saída É O Caminho Volta Volta Deus Vai Mudar Deus Vai Mudar Hoje A Tua Situação Porque É Espírito É Descendente De Abraão Nesse deserto Você Não Está Sozinho De Onde Vens De Onde Vens Pra Onde Vens Pra Onde Vais É A Pergunta Que O Anjo Do Senhor Hoje Te Faz E O Que Vais Responder E O Que Vais Responder Na Minha Casa Agora Tudo É Diferente Lá Não Lá Não Há Brigas Nem Embrigo Ou Confusão Na Minha Casa O Senhor Está Presente Na Minha Casa Na Minha Casa Reina Paz E União A Minha Casa Não Tem Luxo E Nem Beleza Não Tem Jardim Não Tem Baranda E Nem Piscina Não Tem Toalhas Coloridas Sobre A Mesa Mas Tem A Proteção Mas Tem A Proteção De Deus Que A Ilumina A Minha Casa A Minha Casa Não É Bela Como A Sua Nem É A Casa Que Em Meus Sonhos Sempre Quis A Minha Casa É A Mais Simples Lá Da Rua Mas Com Certeza É A Casa Mas Com Certeza Mas Feliz A Minha Casa Não É Bela Como A Sua Nem É A Casa Que Em Meus Sonhos Sempre Quis A Minha Casa É A Mais Simples Lá Da Rua Mas Com Certeza Ela É A Casa É A Casa Mais Feliz Sei que uma linda casa lá no céu me aguarda Com este dia Com este dia às vezes chego até sonhar Sei que Jesus está voltando, Ele não tarda E as chaves desta casa vai me entregar Para comprar a casa eu não tinha dinheiro Porém o preço no calvário ele pagou E então de tudo que é seu me fez herdeiro E de mudança para esta casa eu já estou A minha casa a minha casa não é bela como a sua nem é a casa que em meus sonhos sempre quis a minha casa é a mais simples lá da rua a minha casa é a mais simples lá na rua Ela como a sua Nem é a casa que meus sonhos sempre quis A minha casa é a mais simples lá da rua Mas com certeza é a casa mais feliz Mas com certeza é a casa mais feliz Milagre, milagre Vai acontecer aqui, neste lugar Milagre, milagre Milagre, o meu Deus vai operar Milagre, milagre Vai acontecer aqui, neste lugar Milagre, milagre Milagre, o meu Deus vai operar O aleijado de repente sai andando O surdo ouve, o mudo fala, o cego vê O canceroso é curado O pecador se arrepende Isso é milagre E só meu Deus pode fazer Milagre, milagre Vai acontecer aqui, neste lugar Milagre, milagre Milagre, o meu Deus vai operar Milagre, milagre, milagre Alguém na multidão procura a enfermidade Milagre, milagre, milagre E simplesmente vê que desapareceu E misturando espanto com felicidade Grita chorando que o milagre aconteceu Milagre, milagre Milagre, milagre Vai acontecer aqui, neste lugar Milagre, milagre Milagre, o meu Deus vai operar O poder do nosso Deus é incomparável O impossível, ele faz acontecer Ninguém consegue explicar o inexplicável Isso é milagre e não se pode entender Milagre, milagre Milagre, milagre Vai acontecer aqui, neste lugar Milagre, milagre Milagre, milagre Milagre, milagre Vai acontecer aqui, neste lugar Milagre, milagre O meu Deus vai operar Muitos milagres O meu Deus vai operar Milagre, milagre Milagre, milagre Milagre, milagre Tra-te meu carinho Meu amor Amigo Talvez eu nem consiga E expressar O que o meu coração quer te falar A sua importância A sua importância A sua importância, seu valor Amigo Amigo Eu até hoje não me esqueci Daquele dia em que eu te conheci Ali nossa amizade foi estrelada Amigo Amigo Se eu consegui chegar onde eu queria Se eu consegui vencer Foi porque um dia Deus colocou você na minha estrada Feliz é o homem Que ao longo do seu caminho Encontra um amigo de verdade Obrigado meu amigo Por acreditar no meu sonho E ser instrumento de Deus Na minha vida Amigo Eu sei que muito tempo se passou Mas lembra quando tudo começou De quando em sua porta eu bati Amigo Amigo Eu era só mais uma multidão Mas você me ajudou Me deu a mão E disse que eu iria conseguir Amigo Minha vitória é sua vitória Minha vitória é sua vitória Quero te dizer muito obrigado Amigo Amigo Eu tinha ainda tanto pra falar Mas a canção Mas a canção preciso terminar Só quero te dizer muito obrigado Amigo 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 Não fui eu quem te escolhi Mas o Senhor quem me escolheu Amigo 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 Como barro nas mãos do oleiro Em suas mãos Assim sou eu Deus, sou tão puro e simplesmente servo Teu e nada mais Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não faço, é o Senhor quem faz Eu não quero reconhecimento, quero ser apenas instrumento Aos Teus pés quero me humilhar para ser exaltado Deus, a honra e a glória é Sua, que Tu cresças e eu diminua Eu não quero Te usar, mas quero por Te ser usado Deus, eu quero me esconder, sempre atrás da Sua cruz Para que quando o mundo me olhar, possa se contemplar e conhecer Jesus E jamais me esquecer, que o céu me ilude o sol E preciso ser o melhor crente, porque fiz somente o que o Senhor mandou Deus, sou tão puro e simplesmente servo Teu e nada mais Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não faço, é o Senhor quem faz Eu não quero reconhecimento, quero ser apenas instrumento Aos Teus pés quero me humilhar para ser exaltado Deus, a honra e a glória é Sua, que Tu cresças e eu diminua Eu não quero Te usar, mas quero por Te ser usado Deus, eu quero me esconder, sempre atrás da Sua cruz Pra que quando o mundo me olhar possa te contemplar e conhecer Jesus E jamais me esquecer de um cérebro de um sol Que preciso ser o melhor crente porque fiz somente o que o Senhor mandou Deus, eu quero me esconder sempre atrás da sua cruz Pra que quando o mundo me olhar possa te contemplar e conhecer Jesus E jamais me esquecer de um cérebro de um sol Que preciso ser o melhor crente porque fiz somente o que o Senhor mandou Que preciso ser o melhor crente porque fiz somente o que o Senhor mandou Deus 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 Uma mulher que a tua vida Deus 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 Uma mulher que há doze anos padecia Muito sofria, era grande a sua dor A medicina havia lhe desenganado E o seu estado era desesperador Sua esperança ia aos poucos se findando Ao ver a vida lhe escapar por entre os dedos Seu desespero era tamanho, era profundo Era seu mundo, solidão, angústia e medo Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Foi a pergunta de Jesus naquele dia Fui eu quem te toquei Fui eu quem te toquei Foi a resposta da mulher com alegria Mas o momento da vitória estava perto No seu deserto, água viva ia jorrar Acreditando no milagre, na vitória Naquela hora a Jesus foi procurar E no caminho ela dizia pra si mesma Vai ser difícil dele eu me aproximar Porém serei curada instantaneamente Se tão somente em suas vestes eu tocar Curada foi então Curada foi então No mesmo estande o milagre aconteceu E em meio a multidão 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 Disse a mulher Quem te tocou Jesus Fui eu Curada foi então Curada foi então No mesmo estande o milagre aconteceu E em meio a multidão E em meio a multidão Disse a mulher Quem te tocou Jesus Fui eu Apoio Aonde estão Os seifeiros que Deus levantou Que o Espírito capacitou Onde estão os que na presta hoje Querem se colocar Os guerreiros da hora final Luz do mundo e desta terra sal Os que sobre as águas vão lançar o pão Pra depois encontrar Pra se fazer ainda tanto Basta olhar e ver os campos Que já estão brancos Que já estão brancos Se ainda há semente no celeiro Então aonde estão os seifeiros Deus hoje manda perguntar Se com você pode contar Conta comigo Eis-me aqui Conta comigo Eu quero ir Conta comigo Vim me entregar Conta comigo Pode me usar Para se fazer ainda tanto Basta olhar e ver os campos Que já estão brancos Que já estão brancos Se ainda há semente no celeiro Então aonde estão Então aonde estão os seifeiros Deus hoje Deus hoje manda perguntar Se com você pode contar Conta comigo Conta comigo Eis-me aqui Conta comigo Eu quero ir Conta comigo Vim me entregar Conta comigo Conta comigo Pode me usar Conta comigo Conta comigo Vim me entregar Conta comigo Eu quero ir Conta comigo Vim me entregar Conta comigo Conta comigo Pode me usar Pode me usar Pode me usar Conta comigo Conta comigo Vem aqui pra consertar O que em mim está errado Hoje vou recomeçar Esquecer o meu passado Meu coração Vim te entregar Pra que faças dele a tua morada O teu altar O teu altar Vim reparar A juntar as pedras Que estão separadas Pois só assim Ó minha oração Ó minha adoração Vim irá subir E chegar até os ouvidos teus Pois só assim O fogo vai descer Que o mundo vai saber E vai dizer Que só o Senhor é Deus Meu coração Meu coração Vim te entregar Pra que faças dele a tua morada O teu altar O teu altar O teu altar O teu altar Ó minha adoração Ó minha adoração Vim irá subir E chegar até os ouvidos teus Pois só assim O fogo vai descer E o mundo vai saber Ele vai dizer Que só o Senhor Que só o Senhor é Deus Pois só assim A minha oração A minha adoração Vim irá subir E chegar até os ouvidos teus Pois só assim O fogo vai descer O fogo vai descer E o mundo vai saber E vai dizer Que só o Senhor É Deus Que só o Senhor É Deus Que só o Senhor É Deus Em uma missão Sua Nem sempre as coisas são Como queremos que elas sejam Nem sempre elas estão Onde queremos que estejam Chegou a sua hora, a sua vez Chegou o seu tempo Cumpriu sua missão Chegou o seu dia, seu momento Mas sei que ainda vou te ver Vou te encontrar e estar contigo Então adeus, não vou dizer Só até breve, meu amigo Te perder não estava em nossos planos Mas o que fazer se esse Deus é soberano? E quem somos nós Pra questionarmos sua decisão Nos revoltarmos dizendo que não Que está errado tudo que aconteceu Mas quem somos nós Se o melhor pra nós esse Deus tem Se permitiu foi pro seu próprio bem Pois na verdade você não morreu E quem somos nós Te perder não estava em nossos planos Mas o que fazer se esse Deus é soberano? E quem somos nós Pra questionarmos sua decisão Nos revoltarmos nos revoltarmos dizendo que não Que está errado tudo que aconteceu Mas quem somos nós Se o melhor pra nós esse Deus tem Se permitiu foi pro seu próprio bem Pois na verdade você não morreu Nem sempre as coisas são Como queremos que elas sejam Música Vom ah 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 Legenda Adriana Zanotto